Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar pra vocês o que é substituição gramatical. Substituição gramatical é uma estratégia de coesão do texto, ou seja, uma estratégia coesiva. E ela consiste em substituir um nome que você já usou por um pronome ou por um advérbio. Então, por exemplo, você pode falar Maria saiu para comprar pão. No caminho, ela decidiu também comprar leite. Então, em vez de repetir o Maria, você substituiu ele pelo pronome ela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever no canal, é muito, muito importante pra divulgar o trabalho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. É isso, um grande abraço e até a próxima!